A Majestoso é top! A Majestoso é gamer e tem itens e colecionáveis de tudo que você quiser! E agora que tá fazendo friozinho, vamos usar aquela brusinha de fazer inveja, né? Olha essas brusinhas de Assassin's Creed que topíssima, meu! Pega a sua! Também tem relógio, pulseira e até estojo, tudo com frete grátis! Link na descrição! Vem conhecer a Majestoso Store! Papai, olha! Ela faz balão! Você já viu ela fazer balão? Ai, papai, deixa eu ir com ela! Shhh! Fique parado e quieto! Você dormiu por um bom tempo. Acho que eles perceberam que você não saiu daqui noite passada. As câmaras estavam te procurando, mas não te encontraram. Eu te escondi muito bem. Eu te abri o pé. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Só vou te manter aqui por um tempinho. Mas tente não se mexer. Você está dentro de algo que veio da minha antiga pizzaria. Acho que nunca foi usado. Pelo menos não da forma que deveria ser usado. Muito perigoso. Muito perigoso. Tem espaço para caber apenas uma pessoa dentro. Mas bem apertada. Você está na sala de escavação. Quer saber o porquê chamam de sala de escavação? É porque essa é a sala onde usa o escavador, seu povo. Pensei que seria óbvio. Não é um nome engraçado para alguma coisa? Escavador. É como uma pá que você usa para pegar sorvete, ou creme, ou granulados. Parece algo que você quer em uma festa de aniversário, para garantir que você pegue um montão de cada coisa boa. Fico imaginando, se você fosse um pote aberto de sorvete, como você se sentiria sobre algo com esse nome? Felizmente, acho que pote de sorvete não se entende em absolutamente nada. Oh oh, parece que mais alguém está por aqui. Shhh. Beleza, pode trazer. Mais pra frente, mais, mais... Aí, tá bom. Pode abaixar. Cuidado onde você pisa, hein? O que houve com ela dessa vez? Parece que essas coisas não passam um dia sem quebrar. Sei lá, é sempre a mesma coisa, cara. Algum tipo de defeito no hardware. Bom, eu tenho que ir para um lugar em 15 minutos. E, sinceramente, esse lugar me assusta. Vamos acabar logo com isso? Não é tudo automático, cara. A gente não tem que ficar aqui. É só botar ela na esteira e a gente pode ir embora. E aí, infeliz... E aí, infeliz... Tem algo muito importante que eu aprendi a fazer com o tempo. Sabe o que é? Como fingir? Já brincou de faz de conta? Fingir ser de um jeito quando você na verdade é de outro é muito importante. Valora nunca aprende, mas eu sim. Eles pensam que tem algo errado por dentro. A única coisa que importa é saber como fazer de conta. Vou abrir a máscara para você. Dessa forma podem te achar nas câmeras. Agora você só precisa... esperar. Eu recomendo que você mantenha as travas de mola apertadas. Sua respiração e batimentos cardíacos estão fazendo elas soltarem. Você não vai querer que elas se soltem. Acredite. Tchau. 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 Tchau.